Um dos maiores artistas do mundo evangélico, o cantor gospel Anderson Freire entregou muita animação e música de qualidade no Corredor da Bênção no último dia 11 de junho em comemoração dos 95 anos de emancipação política e administrativa do município de Urbano Santos. O show estava repleto de sucessos como Todas as Coisas, Infinitamente Mais, Galileu, Raridade, A Igreja Vem, Acalma o Meu Coração, Coração Valente, dentre outros clássicos do mundo gospel. Alex, nesse encerramento das comemorações dos 95 anos de urbanizando, nosso coração se enche de alegria por tudo ser dado certo, a nossa cidade e os nossos municípios terem sido presenteados por tantas coisas boas, tantas inaugurações, com uma festa tão bonita dessa, que foi a do Anderson Freire. A multidão cantou junto com o artista e se emocionou com a mensagem inspiradora de suas músicas. Quem também se apresentou no palco foi o cantor Charles Martins. A multidão cantou junto com o artista e se emocionou com a mensagem inspiradora de suas músicas. a população evangélica, um dos maiores cantores do mundo gospel, que é o cantor Anderson Freire. Eu estou muito feliz em ser essa programação do adversário nessa cidade, com esse cantor, que é um homem de Deus, que louva ao Senhor e que faz com que a gente possa renovar espiritualmente e sempre estar focado naquilo que a gente mais precisa, que é o crescimento espiritual com Deus. Com letras proféticas, Anderson Freire é reconhecido por suas performances emocionantes como louva e engrandece o poderoso nome de Deus. Jesus, Deus. Jesus virá Jesus virá e ele está te resta e pode sentir sua presença comece a morir e gritar Comece a amar a gritar, se que o povo manifesta a oração A gente vai fazer algo profético aqui em nome de Jesus Crianças, vocês têm a graça Para o povo evangélico, esse é um momento histórico, um momento único A atmosfera espiritual aqui hoje é indiscutível Nós estamos muito felizes de poder estar comemorando 95 anos da nossa cidade De emancipação política de Urbano Santos E hoje ter a presença de Anderson Freire Essa autoridade no mundo espiritual, gospel A gente fica muito feliz E a gente está vendo Deus fazendo coisas tremendas ali à frente Não é só um momento de festa, de se alegrar com os amigos Mas de sobretudo receber de Deus Força, graça, capacitação para a gente continuar vendo a nossa cidade crescer E para nós, esse é um momento de muita gratidão, de muita alegria E de celebrarmos mesmo Porque Deus está fazendo grandes coisas hoje Assim nós cremos E essa cidade não será mais a mesma Cremos que nos próximos cinco anos, para completar um século de história Deus está preparando um tempo extraordinário e favorável para Urbano Santos O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você está Deus escolheu você Amém!